Olá, bem vindos ao primeiro vídeo do canal. Hoje estou aqui com a doutora Sônia Esteves, que é farmacêutica, dentista... Já não sou farmacêutica! Já a formação, não é mesmo? E vamos falar um bocadinho aqui de procedimentos estéticos. Os mais comuns, Botox e os preenchimentos, também conhecidos como Fillers, e vocês podem ter algumas dúvidas. Mas antes de mais, eu queria perguntar quais são as principais diferenças entre o Botox e os preenchimentos. É uma pergunta muito frequente. O Botox não preenche, antes de mais, não volumiza, não altera a estrutura da face. Os preenchidores com ácido hialurónico volumizam, permitem-nos fazer correções de volume. Ok. Isso para o paciente traduz-se em quê? Ou seja, em que paciente é que se põe o Botox, em que paciente é que se põe o Fillers e muitas vezes põe-se as duas coisas. Exatamente, porque as indicações são diferentes. O Botox é um neuróbulo de labor. Portanto, ele não preenche, não volumiza, não corrija nenhuma ruga por preenchimento de espaço. Sim. Ele vai, no fundo, alterar o funcionamento muscular, o relaxamento ou paralisia até. Portanto, a principal indicação e estética do Botox é para ruas de expressão. Depois tem mais uma série de indicações paralelas que vêm por continuidade, por exemplo, por chisma. Para quem faz o aperto, o ranger dos dentinhos, daí pode ter uma função estética. Porque faz a redução do macete e, portanto, ficamos com o rosto um bocadinho mais triangular. Também tem, ao mesmo tempo, uma função terapêutica. Na medida em que reduz uma hipertrofia do macete, os bruxóminos vão ranger menos os dentinhos. Portanto, o Otrox altera a função muscular e, portanto, a estética é usada para tratar rugas de expressão. Principalmente abrir o olhar, arquear a segurança, trabalhando o músculo. O ácido hialurónico, que é um preenchedor e há outros que chamam ácido hialurónico. É usado no plano mais superficial ou mais profundo para ter vários volumes. Seja uma ruga pequenina ou mais profunda, volumizar uma água e volumizar uma larga. Ok, sempre, portanto, perceber porque, realmente, para as pessoas tudo é Botox e, na verdade, são coisas muito diferentes. Em termos de IF, vamos buscar mostrar como é que é um viol do Botox e a caixinha. Do Botox, a marca comercial mais conhecida. Depois temos aqui o oil. Não nos pagam. Estamos a falar porque toda a gente conhece as marcas. Portanto, é só assumir a realidade ao fim e ao cabo. Exatamente. Depois temos aqui vários tipos de ácidos hialurónicos. Ácido hialurónico. Não, é um restilênio. Porque dentro do ácido hialurónico, depois também temos vários tipos de ácido hialurónico. Temos diferentes densidades, diferentes tecnologias, diferentes comportamentos, diferentes situações e a pele também. Exato. Em termos de durações médicas, o que também acho que é importante? A duração do Botox, por exemplo? Do Botox? Entre quatro a seis meses. Quatro a seis meses. Quatro a seis meses. Portanto, no dia da aplicação do Botox nunca se vêm resultados. Nunca se vêm resultados. Portanto, demoram uns dois dias, três no máximo, até que de um bagadinho comece a haver uma alteração da atividade muscular e essa ação será máxima entre os dez a quinze dias. E a pele vai melhorando também gradualmente após a menstruação. Ok. Eu faço uma aplicação do Botox hoje. Por exemplo, daqui a quatro a seis meses volto para fazer. Ele vai durar mais tempo depois disso? É possível. Eu acho que para quem quer um resultado muito testável e manter grandes situações em termos de uma expressão e eficácia, o ideal se vai mesmo programar e começar a fazer o Botox pianualmente. Ok. Agora, na primeira vez que um paciente faz o Botox, provavelmente será a vez que dura de menos tempo. Ok. Eu penso que terá a ver um bocadinho com o efeito de memória da própria dinâmica da expressão facial. Nós estamos habituados a fazer certos movimentos, o Botox é administrado, ao fim de quinze dias mais ou menos ative a eficácia máxima e esse efeito vai se manter muito estável durante dois a três meses. Aos bocadinhos, depois começa a diminuir. Sensivelmente pelos quatro ou cinco meses seguramente já não teríamos efeito da toxina só da musculatura. E nessa altura a nossa expressão facial começa outra vez a ficar hiper dinâmica e logo as ruas de expressão que vêm atrás. O que eu acho, o que eu verifico a maioria dos meus pacientes, é que aquelas pessoas que fazem regularmente, não vão por dentro, sem exagerar o Botox, é que aquela hiper expressividade facial, sem que eu posso inventar esta palavra, vai-se desprogramando um bocadinho. E certamente por esse movimento também, por uma melhoria da qualidade da pele, por vezes conseguimos intervalos de aplicação que até podem ir entre sete a oito meses, mas depois levaria um bocadinho de paciente para pessoa. A primeira vez durará menos, com certeza, quatro a cinco mesinhas. Depois conseguimos provadir para os seis e às vezes um pouquinho menos. Ok. E no caso dos ácidos neurónicos? Essa é uma pergunta difícil. A duração é essa a pergunta, certo? Porque varia muito. Há muita variedade, não é? Entre os ácidos neurónicos primeiro. Portanto, os ácidos neurónicos hoje, que já duram mais tempo, portanto são mais lentamente degradados do que outros. E depois também tem muito a ver com a zona da aplicação. Por exemplo, um tratamento de um código balas, que é uma zona muito pedida por nossos pacientes ou no lábio. Nessa zona provavelmente haverá uma menor duração do ácido neurónico, porque é uma zona mais móvel da face. E zonas mais estáticas, como por exemplo, um contorno mandibular, provavelmente já vai durar bastante mais tempo. Portanto, mínimo de seis a oito meses. Estes seis em zonas durante a mobilidade. Certa face. Oito. É um resultado normal em termos de duração, mas já temos ácidos neurónicos com moderações de um ano até dois anos. É interessante. Curioso. E em termos de efeitos adversos? O que é que... Embora não sejam comuns, são procedimentos duros, então é por isso é que eles estão... Tentos neuróxicos e o ácido hialurónico. É assim, logo à partida, tratando-se de procedimentos injetáveis que envolvem a bolinha. Temos logo a probabilidade de hematoma, quimosse e adema. Um bocadinho de dura. Portanto, efeitos secundários mais comuns, efeitos adversos. Com isso, todos os pacientes têm mesmo contato. Depois, temos toda uma panóquia de efeitos secundários, já a mais longo prazo. Em termos, por exemplo, temos algumas reações alérgicas. Não é que isso... Com qualquer coisa na nossa vida? Sim, sim, sim. Eu não vou dizer que com o Botox não é possível fazer uma reação alérgica, mas acho que será altamente improvável. Improvável. Muito improvável. Mesmo o ácido hialurónico é um composto que nós temos naturalmente, embora seja um pouco diferente... Exato. Não é uma língua sintetizada, mas ela é sintetizada à semelhança do nosso ácido hialurónico. Eu imagino que se houvesse, dois para amanhã, um reporte de uma reação alérgica no ácido hialurónico, não seria pela substância do ácido hialurónico, mas por algum componente de síntese. Exatamente, das empresas. Exatamente. E a que leva-nos à segunda questão, que é a qualidade do ácido hialurónico. Exato. 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 Ou seja, uma pessoa que está insatisfeita com o seu rosto, com o grau de embelecimento, mas acho que a pessoa não tem uma percepção do que é que está mal, ou pelo menos não tem uma percepção muito certa, sabe? Que não gosta muito das minhas de expressão, ou não gosta muito desta zona aqui que já está mais descaída, mas não sabe bem o que... A destrazar e com o quê. Quando se vai fazer um procedimento, já para olhar para o rosto de uma pessoa, o que é que se estuda? Ou seja... Estuda. É, o ideal é assim, mais importante, isto é evidentemente que será uma resposta muito industrial e fizemos isso em cada caso, mas mais importante para mim, enquanto profissional, o que é avaliado a cada outra vez é a face em toda a sua harmonia, que os terços estejam proporcionais, que o perfil também esteja calibrado, aqui é difícil. Claro que quando um paciente nos procura, tentaremos sempre abordar aquilo que preocupa mais a pessoa. Claro que um paciente tem uma laje muito côncavo, mas se o paciente está muito insatisfeita com um contorno do lábio, com uma comissura caída, ou um suco, suco na zona do mel, que é um mais doce. A zona mais pedida, em termos de indicação para preenchimento com ácido hidrónico, provavelmente continua a ser a zona do soco na ácido hidrónico. Claro que se preenchem, eu diria que se estão a preencher cada vez menos os socos na ácido labiais, até porque a forma de tratar, às vezes, não é só pelo preenchimento direito mesmo, eu estou tratando as outras zonas da face que concorrem para que ele esteja afirmado. É claro, é evidente que se o olho para o paciente, eu acho que há uma eficiência de dizer, mas ou não, ou bem, se o paciente está insatisfeito com a zona C, é essa que vamos tratar, mas é praticida mesmo. Hoje em dia, os crescimentos estéticos, até a questão das coisas nas irmãs Kardaschen e todo esse mediatismo, a questão do preenchimento do lábio está um bocadinho na moda, eu acho sim, e não só as pessoas. Gostas, notas isso com as pessoas, com quem conversas? Notas que as pessoas que te conheces querem fazer preenchimentos labiais? Noto que vejo mais pessoas a fazer e vejo, também no Instagram, mais exagero, não tanto pessoas portuguesas, mas muito aquele lado, mas isso ainda não chegou a Portugal, desaparece, não é? A pessoa não fica afetivamente, o ácido hialurónico dura os tais 4, 8 meses, não é? No lábio, um ácido hialurónico normal, a durabilidade normal, deveria durar 8 meses. Ok, exatamente. Pois claro que temos, por exemplo, isso para esta caixinha, o óleo… Em termos de consequências, não é nada de… Ou seja, o que eu te perguntei é, se altera definitivamente… Certa forma pode alterar um bocadinho, claro que sei lá, eu não sei dizer agora a porcentagem da reversibilidade desse procedimento, mas acontece uma coisa curiosa no lábio, curiosa porque com uns anos já andamos observando os nossos pacientes, que a medida que vamos fazendo preenchimento do lábio de determinado paciente, a do paciente que faz tubular menos, a cada 8 meses, a cada 10 meses, vai preenchimento do lábio. A dada altura, dando-lhe esse preenchimento, depois já não precisa de ser tão acido. O lábio forma-se colagem e move, como se fosse um tecido de cicatrização que substitui o ácido hialurónico no lubrizador. E a dada altura, o próprio lábio começa a sustentar melhor o seu próprio volume. Provavelmente, imagina fizermos um preenchimento entre os 4 anos seguidos, por qualquer motivo o paciente não pôde voltar a um terminal plano, provavelmente, se o ouvir 1 ou 2 anos depois, se pudesse espreitar para dentro do lábio, verificaríamos que já não era acido hialurónico, mas o volume labial estará maior, encostava no ponto de partida a 3 ou 4 anos atrás. Porquê? Porque se for no colagênio, precisa de cicatrização. Se o preenchimento labial for feito de uma forma natural, harmoniosa, esse colagênio é um colagênio bóntico. Provavelmente vai melhorar a arquitetura do próprio lado. Mas imagina, por outro lado, provavelmente alguma série de exageros. Ou coisas como, exageros? É sempre relativo. Exatamente. Mas de facto, uma construção de lábio sempre muito volumosa. Sim. Do ponto de vista da harmonia e da geometria, não seria o correto. Provavelmente, não se tratará apenas depois de esperar que o ácido hialurónico desapareça por completo. Ou seja, eu aconselho, no caso dos vagos, a fazer preenchimentos bonitos, qual que sim e de acordo com a técnica do paciente, mas calculados. Já falámos de botox, de ácido hialurónico ou dos preenchimentos. Porque o ácido hialurónico não é o único que existe. Existem outras substâncias. Sim. Duas outras alternativas muito conhecidas e com uma segurança muito interessante. Seria ovaries. Em Portugal já há mais tempo em reduzação. Temos substância hidroxiapatite de cálcio. Ok. Não tem nada a ver com o ácido hialurónico. Exatamente. Nos ossinhos também. Hidroxiapatite de cálcio é usada para preencher, para vulneráveis em dúvida, mas provavelmente a indicação maior será a formação de colagênio. Portanto, nós não ingerámos colagênio, se ingerá hidroxiapatite de cálcio. Mas já há alguns tipos de colagênio. Ou não sei exatamente em Portugal se houve uma grande taxa, uma grande adição ou não. Em Portugal sempre não se usa. Incluído em muitos países da Europa. Porque, de facto, há ameaçado muitas reações fantásticas. Muito pouca tolerância. Exatamente. Em termos de estimulação, seria mais estimulante do preenchimento colagênico? Sim. E também faz algum sentido, eu tenho que combinar as duas técnicas. Portanto, pode-se combinar um ácido hialurónico com o RADS e com o NZ. Na prática, nós falamos as coisas de forma exoela, mas na prática depois a mesma pessoa pode combinar. Combinando uma zona. Eu falo-se com muita felicidade. Exato. Exato. É um estor que estimula a formação de colagênio. E não ao outro tem-se portanto mais volume mais hormônico. A minha escolha, enquanto profissional para os pacientes, quase sempre continua a recair pelo ácido hialurónico. E agora sou capaz de estar a desdizer um bocadinho. Faço uma conversa que tivemos anterior à gravação que é, o ácido hialurónico tem uma vantagem à reversibilidade. Não só pela degradação natural, mas também porque é possível dissolvê-lo. Mas é muito raro ser necessário essa reversibilidade. Isso. E tem que se trabalhar nesse sentido. Exatamente. Também a ideia deste vídeo, as pessoas saberem o que é que vão à procura e o que é que, no fundo, se está a fazer. Porque ao pessoal compreender aquilo que está a fazer, também estão numa decisão muito mais consciente. Exatamente. A sala está um bocado de reversibilidade. E nós já falámos anteriormente, agora a FDA aprovou, há relativamente pouco tempo, não terá sido há pouco tempo, mas se agora está a ganhar alguma dimensão, um tipo de preenchimento que era com... para alimentar criolatos, ou não era? Era um preenchimento de PMMA. Não sei se tinha a ver com isso. Em Portugal não se usa, sendo que não está licenciado e penso que... Penso. Exatamente. Não tenho experiência com esse produto. Mas sei que houve países, por exemplo, no Brasil em que ele esteve muito em voga, que não é reabsorvível, tanto quando eu sei, é permanente e, portanto, também aí os efeitos secundários tardios vão se acumulando e, por esse motivo, eu penso que ele já foi banido em alguns países. Mas... Ok. Exatamente. Que é importante perceber esta questão de que... Por exemplo, em pacientes que às vezes nos procuram e que nos referem que em determinadas zonas da face já foram injetadas com PMMA, nós sugerimos não tratar essa zona. Ok. Ok. Para não mexer numa coisa que não está instável. Exatamente. Pode ser instável. Agora há um outro procedimento, que são os fios. Sim. Que eu já falei que acham um bocado... Acho que é uma ideia que não... Não se usa. Não se usa. Não se usa. Não se usa. Os princípios não se usa porque eu não sou muito fã de agulhas, de uma forma geral, mas... Então, os fios, acho que assim... Estão a desmistificar aqui um bocadinho. Estamos a falar. Não falamos de fios. Os fios são... Injeitam-se mesmo de forma a fazer aqui um lifting mecânico? Sim. Sim e não. Depende dos tipos de fios. Ok. Eu diria que, à parte da questão da substância, das características químicas do próprio fio, existiriam, em termos de função, dois tipos de fios, provavelmente. Os fios fazem bioestimulação, apenas. São estruturas muito leisinhas, que não fazem ancoragem, não fazem tração da face. E aí, os fios funcionam quase como um preenchedor bioestimulador de colagênio. Portanto, são colocados fininhos dentro da face para a formação de colagênio. E esses fios não levantam. Não sustentam. Ok. Fios dá-lá no fundo a servir de um estímulo para o organismo, para produzir mais colagênio. Isso mesmo. Portanto, esses fios seriam uns bioestimuladores, entre aspas. Formação de colagênio, não fazem ancoragem. Depois, sim, temos um outro tipo de fios, que já têm características físicas muito particulares, como, por exemplo, o caso dos fios Silhouette, que estão bastante na moda. São fios que têm conezinhos ao longo desse fio, cones pequeninos, naturalmente. E esses fios funcionam como lâmporas. Depois temos uma alternativa, são os fios BARB, que também existem de várias marcas. Silhouette é uma marca de fios BARB, não é? Um tipo de fio. Esses fios, imagina-se, abrem como se fossem umas pequenas espículas. E essas espículas conseguem posicionar, de uma forma tracionada, firme, dentro da pele esse fio. Eu tenho muita curiosidade. Como é que se coloca o fio ao longo da parte, de forma tridimensional? Na verdade, é um processo relativamente traumático. A ideia da colocação do fio parece pior do que é. Dependendo do tipo de fio. Se for um fio BARB, só tem um ponto de entrada e o ponto de saída é o mesmo. Da agulha três que está dormindo. Ok. Antifios BARB. Se não estávamos os menos traumáticos, do ponto de vista da sua colocação, do procedimento para o protocolo de colocação, imaginar um ponto de entrada, vai um vinho aberto e volta a subir e sai pelo mesmo sítio. Ok. Eu só tenho um pontinho de entrada. Se esse fio for colocado de forma correta, o paciente não sente dor. Não sente dor. É mais incrível a ser essa. E sem estar sob anestesia. Se não for anestesia, só sente mesmo a pequena entrada da agulha que é relativamente pequena. Às vezes já anestesiamos localmente o ponto de entrada ao fim e nem se sente. Depois é colocado com calma, com a cadeirinha, segundo o protocolo próprio e não se sente dor. Outro ponto de entrada, outro ponto de saída, só um mini trauma. Se forem fios bidirecionais, como é o caso dos fios de silhuete, aí já é um procedimento um pouquinho mais complexo. Já temos um pontinho de entrada e dois pontinhos de saída. Mas mais uma vez, não dá. Ok. Não há tores. Muito interessante. Muito curioso. E agora eu queria falar também era do Caivello. Também conhecido como Belkira. Só que estamos a falar de nomes comerciais. Sim. Porque a substância tem uma substância com nome muito simpático. Que é o ácido desoxicólico. Isso. Que é um novo exemplo de Belkira, no caso. Que é um produto que entra lá há pouco tempo no nosso mercado em Portugal e que é inovador. E eu acho que quando saiu, até na autora fiz um post no Facebook, achei que vinha comatar aqui um problema que é com muitas mulheres. Se por tudo as mulheres também é homens, mas as mulheres preocupam-se mais que é o duplo queijo. Eu acho que é assim, que afeta muito as pessoas a partir de uma certa idade e que até agora não tinha grande tipo. E às vezes pacientes têm jovenzinhas até. Os fatores de gestão de peso, os fatores genéticos têm um duplo queijo já bastante significativo. Marcado. É sim. A vantagem do Belkira será mesmo que teremos uma solução não cirúrgica indefinível. Porque ela é cirúrgica, ele te referia a um excesso. E portanto a solução cirúrgica continuará sempre a ter as vantagens que tem em termos de resultado final. Tem a desvantagem entre aspas. Isso é mais invasivo. É mais invasivo. É um procedimento cirúrgico. Agora uma autocopressão também. Num só procedimento. Consegues um levado para autocopressão. Mas não é um cirurgião plástico. Para quem não se quer submeter um procedimento cirúrgico, então sim temos a alternativa do Belkira. Como é que ele atua do ponto de vista fisiológico? Basicamente ele promove a dissolução da gordura e por fim a lese do próprio dipósito. Numa primeira fase as células vão eliminar todos esses resíduos celulares, a gordura e a própria célula. Com o desaparecimento do próprio dipósito não se volta a formar aquela mesma gordura. Nem o caráter definitivo no tratamento. Definitivo, porém diferentes pacientes podem necessitar diferentes dosagens de talquina e diferente número de sessões. Portanto em média duas a quatro sessões por paciente até resultados permanentes. Ok. Em termos de produtos. De farmacêutica. Sim. Cosméticos. Uma pessoa também com muita alocação para a estética. Mas não para o nacional. Só que os produtos é que usam muito bem. O que eu uso? Eu gosto de fazer aquele triangulozinho que eu aprendi há muitos anos atrás. E tu aí vais-me corrigir com certeza. Havia um artigo de há talvez 10 anos anterior à tua vida profissional que foi dos poucos artigos que explicavam que quanto ao triângulo de proteção sexual, antioxidantes e tratamento a antivoga, se não me falhar no ar com o retinol, obviamente se conseguiu uma reversão, se não um controle mínimo do envelhecimento que tenho. E eu tento fazer um bocadinho essa regra. Durante o dia eu prefiro proteção sexual levada, uma combinação de antioxidantes e à noite uso ingredientes anti-foga, estimuladores da firmeza. Retinol é sempre um golo standard aí. E o que tu usavas, via há muito tempo, quando tu fizeste no Instagram ou o T-15, o T-15, o T-15 e o T-15, o T-15 e são 0.13 ainda, usaste todos os dias… Não, 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 não. E muitos alternados e só algumas semanas. É uma pergunta interessante. Penso que os americanos têm 0.5, fio.0.5. Sim, sim, sim. Mas isto em Portugal tem mais de 10 anos? Não se pode ter mais. Não é, não se pode ter mais. Daquilo que eu interpreto, também quando se está errado, já fui à procura disso e o que O que eu li é que há uma recomendação da União Europeia para não usar mais 0.3 de retinol. Depois há marcas, por exemplo a Cés Derma, que tem 0.5, mas eu não tenho a certeza se são 0.5 de retinol, se é uma combinação de 0.3 retinol mais 0.1. Acídio retinóico. Exatamente. Acídio retinóico. Há dois produtos com acídio retinóico. O RetinCare, creio que é dispositivo e o Massive também. O RetinCare está mais direcionado para, tem 4% de ácido glicólico, mais o ácido retinóico, ou seja, já é um produto relativamente agressivo, mas depois ele é encapsulado em polivinil, portanto há uma limpa de importação prolongada. E o Massive, portanto textura, são ambos deles, acho que são ambos em gel, mas já é mais direcionado para acne. Depois também tem um gel de limpeza, mas é assim, tenho esses dois produtos. Eu uso a SkinCeuticals e encosto bastante. E sinto que é ativo, portanto funciona, sinto uma diminuição de esporos, na zona D. É uma coisa que acho que sente o retinol. Sente. É, sente que fica lá um bocadinho mais seco, o que nesse sentido é simpático e também me permite medir, ou põe toda a minha pele que é, em cada semana, em seguida a sua aplicação. Falando em produtos específicos, porque é que estou a fazer neste momento, que às vezes moldou ou muda um bocadinho. Durante o dia. Um ser fruto, um ser fruto, um ser fruto. Contorno de olhos primeiro, o sérum assim, mas é a sequência que eu faço. Hidratação e proteção solar. Maquilhagem. Isto é que eu falo assim rápido. Proteção solar, Lisbine. Ex-ripejo, não é? Portanto, a minha cinzenta, que é o novo, que eu acho fantástico. Porque não, eu passo da hidratação à maquilhagem sem sentir diferença de textura. Porque alguns protetores de solar já devem saber se é melhor do que eu. Apesar de se terem um oil free, deixam-se uma pele mais espirajosa. E não são boas de maquilhagem. A pessoa depois vai aplicar a base e aquilo desparar um bocadinho. Exatamente. Com este protetor solar, que certamente não seria a minha escolha para a braia, mas é uma boa escolha para o dia a dia da cidade. O que é que eu faço mais? Depois à noite, vou alternando o retinol. Mas mesmo que use o retinol, uso depois a um creme de noite. O que já uso, acho que se chama vinolift. Da cova ali, da caixa unha cor rosa. É resveratrol. É o resveratrol lift. Pronto, mas já tem vinolift. Então já acho que já é. É provável. É o resveratrol lift. Tem uma série de substâncias drenantes. O caixeira? Não. É o da noite. Tem assim um cheirinho a tilia, se não me falha. Mas são muito interessantes. Não são? Eu gosto muito. Muitas pessoas não gostam dos cheiros da cova ali, mas eu gosto. Eu gosto. São suaves, não tem perfumes, aqueles perfumes químicos, não tem aquele cheiro tão agressivo. Portanto, acho que já falámos dos assuntos principais. Se tiverem questões, podem deixar nos comentários. Vamos tentar responder. E quem sabe fazer outro vídeo sobre outras coisas, não sei. Fica aqui a sugestão para o futuro. Tchau. Tchau. Tchau.